Fala aí galera do canal Flamengo, estamos chegando para poder trazer as informações do Flamengo. Se perguntarem para mim assim, Heron, qual que é a situação mais chata que aconteceu no Flamengo aí de ontem para hoje? Com certeza é essa situação da Rascaeta, por quê? Perder para o Vasco numa Taça Guanabara não muda muita coisa. É lógico que tem toda aquela zoação regional, aquele negócio todo, mas não muda muita coisa você perder para o Vasco numa Taça Guanabara sendo que o Flamengo já está classificado para as finais. Não muda nada isso. Agora, a situação da Rascaeta realmente é uma situação muito chata. Por que ela realmente é chata? Porque a situação com relação a ele não ir para o jogo por querer uma valorização salarial é real. Essa situação é real e isso é muito chato. Por quê? O jogador pediu para que o empresário se reunisse com os dirigentes do Flamengo para tentar ver essa situação. Só que o que o Flamengo tem hoje é uma situação financeira complicada. E é aquilo que eu venho falando. O Rascaeta tem contrato até 2023. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa cumprir o contrato. Ah, mas Prometeiros 2019 tudo bem, mas o mundo em 2019 era um. O mundo em 2021 é outro. Olha só o que aconteceu. Pandemia, receita diminuiu. O Flamengo tem dinheiro para quê? Para poder manter o elenco que tem do jeito que está. Por isso que o Flamengo não contratou a Rafinha, por isso que o Flamengo não corre atrás de contratação, por isso que o Flamengo não vê nada disso. Então, muita gente falando. Ah, mas o Flamengo precisa de um meia. Ah, o Flamengo precisa disso. Ah, o Flamengo precisa daquilo. O Flamengo precisa manter o elenco do jeito que está. Essa é a realidade. Precisa manter do jeito que está. E o Flamengo não tem dinheiro para gastar com contratação e nem com renovação, nem com aumento salarial. Gente, esse momento não é momento de pedir aumento salarial. É momento de segurar as pontas, assim como o Flamengo está fazendo. Senão o Flamengo já teria trazido o Rafinha, já teria trazido um ponta, já teria trazido um meia, já teria feito e resolvido tudo isso. Mas, galera, não é momento disso e o Arrascaeta está forçando essa situação de querer um aumento e tudo mais. Por isso que ele não jogou essa partida contra o Vasco. Ah, tem lesão. Pode até ter. Mas não foi o fator determinante para ele não jogar essa partida contra o Vasco. Eu acho que disso está todo mundo cansado de saber. Só que o que acontece? Parece que o Arrascaeta está sendo sondado por clubes árabes. Um clube ou clubes árabes. Porque a gente sabe já como é que funciona essa situação dos clubes árabes. Que eles vêm, fazem toda essa situação e não paga ou não paga o salário direito. Oferece mundos e fundos. Inclusive, o próprio Everton Ribeiro foi sondado, passou a jogar mal depois que foi sondado. É assim, é uma situação muito chata. E nesse sentido, os atletas precisam ser profissionais. Principalmente o senhor de Arrascaeta nesse momento. Precisam entender o momento que o futebol está passando. E saber que se ele for parar, vai tentar ganhar muito dinheiro. Nada disso vai dar certo. Não existe um lugar melhor, mais seguro para eles estarem nesse momento do que o Flamengo. Pode parecer leviano isso que eu estou falando, mas é a verdade. Porque o Flamengo está sendo responsável nesse momento pelos atletas que tem. Aí você pode falar assim. Ah, mas olha só, o Atlético Mineiro está contratando um monte de jogador. Pois é. Uma hora, qual história? Porque é preciso ter responsabilidade nesse momento. Ah, o Grêmio está contratando não sei o que. Porque, eu estou falando, o Grêmio foi sondar o Marcelo Galhardo lá. Vai pedir um caminhão de dinheiro também. Vai pedir um caminhão de dinheiro. Então, esse momento, na verdade, é para todos. Não é só para o Flamengo. Quem que vai sair bem nesse momento de pandemia? Aqueles que forem responsáveis. Responsáveis com aquilo que tem. E não sai gastando. Essa situação se aplica tanto para o Flamengo, quanto para uma empresa, quanto para uma pessoa. Para todos. Para todos. E o Flamengo está buscando ter essa responsabilidade. E aí a gente vê o quanto essa marca realmente é valiosa. É valiosa. E o Arrascaeta tem que ter essa consciência. É momento de valorizar aquilo que tem. Aquilo que tem. Porque muitos gostariam de ter. Mas não podem mais. Então, fica aí o recado para quem quer que seja. É momento de valorizar aquilo que se tem. E o que o Arrascaeta tem é muito bom. Porque ele é top 2 ou 3 salários do Flamengo. E isso não é pouca coisa. Quando você analisa aquilo que o Flamengo vem fazendo. Para tentar manter a sua austeridade. Tentar manter todo mundo ganhando em dia. E vai continuar ganhando em dia. Isso tem que pesar na hora do atleta decidir. E o que está sendo feito não é uma coisa legal. Por isso que eu estou falando que é muito mais chato essa situação do Arrascaeta. Do que perder para o Vasco. Porque isso daí, sinceramente, não muda nada. Só serve para iludir o Vascaíno. Então o Flamengo vem tratando de toda essa situação. E eu espero que isso se resolva o mais rápido possível. Porque a gente viu ontem o tanto que o Arrascaeta faz falta para esse time do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar a Portuguesa já amanhã, no sábado. Vai fazer a partida. Os atletas principais ali não foram relacionados. Acredito que só o Rodrigo Caio e o Bruno Viana foram relacionados para essa partida. Tem o Vitinho e o Michael também foram relacionados. O Pedro foi relacionado. Não sei se o Pedro vai ter condição de jogo. Mas esses atletas, junto com a garotada, estão relacionados para essa partida contra a Portuguesa. E para mim, sinceramente, vai ser um alívio ver a garotada disputando essa partida contra a Portuguesa. Ver a garotada correndo de verdade. Porque o que eu vi ontem foi um time que entrou só para cumprir tabela. E o outro time entrou para lutar por um prato de comida. O Vasco jogou a bola que não jogou. Acho que faz uns 5 anos que o Vasco não joga a bola que jogou ontem. E o Flamengo entrou como se fosse um amistoso ali. Toca a bola e já está com a cabeça lá no jogo contra o Vélez. E essa partida contra o Vélez, que estava marcado para as 9 horas da noite, foi... Ou seja, os jogos que eram mais tarde, 7, 8, 9 horas, vão ser mudados para as 6 horas da tarde. Então a partida entre Vélez e Flamengo, que vai ser na Argentina, vai ser muito provavelmente às 6 horas da tarde na terça-feira. Ainda está para confirmar o horário, mas eu acredito que vai ser nesse horário. 6 horas da tarde. Então o horário foi mudado, mas continua no mesmo dia, na terça-feira. E a delegação, o time do Flamengo já está aí se preparando para essa partida. E o Arrascaeta vai, né? Inclusive saiu aí a relação dos jogadores do Flamengo na Libertadores. É aquela relação bem... Que a gente já meio que já sabe, né? Com muita garotada. Muita garotada está inscrita, até porque o Flamengo não tem um elenco tão inchado assim, né? Mas foram 50 jogadores inscritos. Esse daí você pode olhar aí nas páginas oficiais do Flamengo, que a relação está lá. E o Arrascaeta, lógico, está relacionado, né? O Arrascaeta... Galera, para a gente fechar aqui. O Arrascaeta não vai sair do Flamengo. Ah, mas o Arrascaeta vai estar... não sei o quê. Não vai sair do Flamengo. Não nesse momento. Ah, mas ele pode parar. Tem clube árabe sondando. Cara, eu duvido muito, porque o Arrascaeta... O Flamengo já falou. Ah, esse negócio também tem um detalhe, né? Ah, o Arrascaeta só sai pela multa. Isso é óbvio, tá? O Arrascaeta só sai se eles pagarem a multa integral do Arrascaeta. O Flamengo não vai abrir mão do atleta. Então, é um momento que tem que ter jogo de cintura, tá? Tem que ter jogo de cintura. Não adianta ficar falando... Ah, o Flamengo decidiu um valor para poder vender o Arrascaeta. Não, o Flamengo não decidiu nada. A multa dele já está estabelecida com o contrato que ele tem, como eu disse, até 2023. Então, se eu posso dar um conselho para o senhor Arrascaeta, é... Cumpre o seu contrato, seja profissional, assim como o Gerson está fazendo. O Gerson também quer uma valorização salarial. Mas ele já falou, olha, eu vou cumprir o meu contrato. Cara, tem que entender o momento. E o momento é momento de ser profissional. Beleza, galera? Então, se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações. É um assunto chato, mas a gente tem que falar. Valeu e até a próxima.